Nós fizemos reformas profundas para reduzir a despesa com a folha de pagamento, a despesa com a Previdência do Estado. Não tivemos medo de enfrentar temas antipáticos até em relação a benefícios e vantagens dos servidores. Mas o Estado precisa dos servidores para prestar serviços públicos à população. Essa é a razão de ser do Estado. Por isso a gente anuncia chamamento de servidores de concursos que estão vigentes na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Gestão e Governança. E estamos anunciando autorização para concurso público de mais de 3 mil novas vagas no Estado em diversas áreas. Envolve saúde, envolve educação, envolve procuradoria, envolve a OSPA e outras tantas frentes. Nós começamos agora o início do processo de concurso, que leva um tempo e na verdade você permite que não só nesse governo, mas também nos próximos, tenham a possibilidade e a alternativa de chamarem servidores. No caso das nomeações, já vai ser imediato. A partir da publicação da autorização, você tem já o processo de chamamento e com isso a parte de capacitação, treinamento, acolhimento desses servidores para irem para as suas áreas de atividade. E no caso do concurso público, indiscutivelmente, nós temos um tempo longo de preparação do concurso, discussão com as secretarias e assim por diante, que provavelmente a gente tem aí para o ano que vem a possibilidade efetiva de execução do concurso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto